Eita Achando a goiabeira É Tão forrozinho Tão mais que tem Sempre que avistou seu corpo esvio Eu me arrepio Da cabeça aos pés Avaliando seu aspecto meigo Até mesmo leigo Lhe darei os pés A sua pele tem aquele bronze Que o sol das ondas Trai nos raios seus Você me toca Você toca em mim Facilita assim No harém de Deus Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito Agora aqui quem puder comprar um terreninho aqui Vai ganhar dinheiro É Se tiver paciência É Investir em terreno É pra quem tem paciência É Seu dinheiro não vem tão logo assim É É Tchau. 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 É o seu carro aí. É a ideia da vaca Cadê o prego aí. O carrinho irmãozinho do seu ali Meio da estrada, parado Está escorado, eu acho que ele deu prega Esse é um negócio que me é doido Com o carro desse parado no meio do caminho é difícil Quando você correr a dentada Essa música é de balaú Eu não sei qual foi esse amor dele, mas é dele Ele já teve esse amor Se uma já era difícil, imagina outra Esse terreninho tão bonzinho aqui abandonado Ele já teve um negócio que me deu prega E agora você vem querendo me amar Eu não te quero mais, já estou feliz A fase que eu passei foi ruim demais Querendo seu amor e não fui capaz E agora você vem querendo me amar E você já passou, não te amo mais Para mim apareceu Um amor que não esperava E você passou, morreu O que eu nunca pensava Você sombou demais Vem de mim o que bem quis Mas agora eu tenho outra E com ela eu sou feliz Você sombou demais Vem de mim o que bem quis Mas agora eu tenho outra E com ela eu sou feliz Ah nossa, pra tranquilidade eu acabo na Eu acabo de moto Com a sombrinha Eita, boa danada Eu acho bom que os povos tem criatividade Não se apertar não Não se apertou não Não se apertou, não Não se apertou, não Aí vai lá então E aí 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 Eu fiquei com seu amor Você morar E aí E aí Pega uma carroça de mão e acaba atrás.